Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal destinou mais recursos para a segurança no Rio de Janeiro. A repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto, tem as informações para a gente. Oi Luana, boa noite para você. Olá Roberto, boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, assinou há pouco medida provisória destinando 47 milhões de reais para ações de segurança pública no Rio de Janeiro. A medida vai possibilitar o atendimento de ações emergenciais por meio do emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. O objetivo é diminuir a grave ameaça à segurança e preservar a ordem pública no Rio de Janeiro. O recurso foi remanejado de outros programas do Ministério da Defesa, Roberto. Tá bem Luana, obrigado pelas informações. E olha, também para reforçar a segurança no Rio de Janeiro, a Força Nacional vai permanecer no Estado até o final deste ano. A medida foi publicada hoje e, de acordo com o governo, a permanência das tropas pode ser prorrogada. Os soldados da Força Nacional vão apoiar as tropas do Estado nas ações para reduzir o número de homicídios dolosos e também no combate ao crime organizado. E para fortalecer a saúde da família como um modelo prioritário de atendimento, o governo federal criou uma nova política de atenção básica. Entre as mudanças estão novos serviços nas unidades de atendimento e a capacitação dos agentes comunitários, aqueles que fazem as visitas domiciliares. Eles vão ganhar novas atribuições. Cuidado que bate a porta e entra em casa. Bom dia, dona Daura. Tudo bem? Tudo bem. A gente quer saber como é que a senhora está, está verificando a glicemia, anotando. Esta equipe de saúde cuida da dona Daura na casa dela. As visitas são frequentes porque dona Daura, que tem 78 anos, sofre de hipertensão e diabetes, doenças que precisam de acompanhamento. E a agente de saúde, que veio junto com uma enfermeira, faz as anotações na ficha. As medições já foram feitas no posto de saúde e está tudo bem com dona Daura. Está tudo bem com a minha saúde. Tudo no controle, tudo certinho. E a equipe está sempre aqui? Sempre aqui. Sempre aqui. Essas meninas são doces, elas cuidam demais de mim. A partir de agora, a dona Daura não vai mais precisar ir no posto de saúde para medir a pressão e a glicose, já que a nova Política Nacional de Atenção Básica ampliou as ações dos agentes comunitários. Além de realizar as medições, podem fazer curativos na casa do paciente. É um conforto que a gente tem, que a gente não consegue num posto de saúde. Antigamente, pelo menos, não conseguia. E agora, conseguindo isso, vai ser uma maravilha. Ao todo, são 329 mil agentes comunitários de saúde no país. Desse total, cerca de 129 mil já possuem qualificação como técnicos em enfermagem e estão prontos para atuar nas novas funções. Os outros 200 mil agentes vão ser capacitados pelo Ministério da Saúde em um prazo de cinco anos. Com essas novas atribuições do agente comunitário, isso vai ser um ganho para o usuário, para as famílias que são acompanhadas, porque, assim, eles vão ter algo mais oferecendo essas visitas, né? Para fazer esse acompanhamento na linha de cuidado desses pacientes. Poliana, que é enfermeira, foi uma das profissionais autorizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal a dar curso de capacitação para mais de mil agentes comunitários nas novas funções. É uma facilidade, né, que a gente vai ter com as visitas, com a gente fazendo isso. E eu acho que os agentes têm que ser qualificados, porque eles são uma parte importante desse processo de promoção e prevenção da saúde. Eles que estão com os pacientes todos os dias nas visitas, então ele tem que ser capacitado para isso. As equipes de saúde fazem parte dos cuidados de atenção básica do governo federal. Em 2016, foram investidos mais de 17 bilhões de reais. Para 2017, a previsão é de mais de 19 bilhões de reais em investimentos. Um aumento de 10,4%. Além da atuação das equipes, a nova política também vai ampliar o número de serviços oferecidos nas unidades de saúde, como pré-natal e aplicação de vacinas. O paciente também poderá optar por mais de uma unidade, o que não acontece agora. Para a dona Andréia, que está com o filho acamado e recebeu o auxílio de uma agente de saúde, as novas atribuições vão representar conforto para o paciente. Não lota, né, o posto de saúde ou o hospital. E às vezes as condições que a pessoa está em casa de ter que sair, de ter que precisar de alguém para levar, né, de carro. Exposições de equipamentos militares, aeronaves, carros antigos, demonstrações aéreas e shows foram algumas das atrações do Portões Abertos, um evento realizado pela Força Aérea Brasileira em Brasília. Uma oportunidade de aproximar a instituição da comunidade local. Um domingo diferente para a família de Leuton. O bancário foi com a esposa, o filho e os sogros pela primeira vez à base aérea de Brasília. E não podiam faltar fotos para registrar o momento. Ah, estou adorando, né, os aviões da Força Aérea Brasileira, o ambiente super organizado, os militares são muito bons em fazerem esse tipo de evento, né. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas foram ao tradicional dia dos Portões Abertos organizado pela Força Aérea Brasileira. O evento traz exposições de aviões, equipamentos militares, demonstrações aéreas e muito mais. A nossa intenção é aproximar o povo de Brasília, da sociedade brasileira, com os trabalhos que são feitos pela aeronáutica, trazendo equipamentos da Força Aérea de todo o Brasil para cá e que o povo possa conhecer um pouco mais do que nós fazemos. Para as crianças, grande parte do público da base aérea, a programação especial inclui brinquedos infláveis e um aeroporto com miniaturas de aviões militares da Força Aérea Brasileira, só para eles se divertirem. Vocês estão gostando aqui do evento? Sim! Gostei de andar nos aviões. Dia de alegria para os apaixonados pela aviação. Paixão que, no caso do pequeno Eduardo, começou cedo. Com seis anos de idade, ele já decidiu o que vai ser quando crescer. Eu quero ser piloto. E se no chão as atrações eram muitas, no céu não foi diferente. O público pôde acompanhar a apresentação de paraquedistas e aviões. A tradicional Esquadrilha da Fumaça foi a principal atração. O show das sete aeronaves A29 Super Tucano deixou o público bastante surpreso. Eu adorei. Você ficou com medo, não, dele cair? Fiquei, não. Ele fez um loop bem legal. As apresentações. E quando ele voa muito alto, desliga o motor. Gostei muito. Como sempre, atende sempre as expectativas. No Brasil, existem 15 bases aéreas e todas elas realizam ao longo do ano atividades como essas que nós vimos aí na reportagem. Mais informações no site da FAB, que aparece para você aí na tela. Esta edição termina por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri